Música Começou a construção do muro que vai servir como eco limite na Rocinha. Um projeto que está previsto para outras comunidades da cidade e que tem provocado muita polêmica. O muro na Rocinha terá 3.200 metros e vai passar nas laterais e na parte de trás da comunidade. Hoje, operários da empresa de obras públicas começaram a fazer medições no terreno e a preparar o canteiro de obras. Também faz parte do projeto o reflorestamento de grandes áreas que foram desmatadas nos últimos anos na Rocinha e a retirada de 415 casas que estão em situação de risco, perto de encostas. Segundo o governo do estado, 300 famílias serão indenizadas e as outras 115 vão receber moradias novas na própria comunidade. No Morro Dona Marta, em Botafogo, as barreiras começaram a ser construídas em março. O governo estadual diz que os muros eco limites são para evitar o crescimento descontrolado das favelas, construções em áreas de risco e o desmatamento. O projeto será implantado ao todo em 13 comunidades com 14 quilômetros de muros. Na Rocinha, a obra é cercada de polêmica. William de Oliveira, ex-presidente da Associação de Moradores e atual presidente do Movimento Popular de Favelas, é a favor da construção. Eu não vejo a questão do muro como uma discriminação. Eu acho que o muro, ele hoje, eu tenho um muro na porta da minha casa, o meu vizinho tem um muro. A preocupação hoje dessas comunidades é que realmente haja uma questão de habitação e que realmente o governo possa demarcar de uma forma e que ela não seja mais habitada. Mas o atual presidente da associação, Antônio Ferreira de Mello, Shaolin, é contra. A população se posicionou contra o muro. Na verdade, nós queremos uma forma que a população possa ter acesso à mata. O muro, ele tem um simbolismo muito forte de cesseamento das liberdades. Ao longo da história, está provado que o muro impede o caminhar das pessoas. E, como política pública, não é bom para a cidade do Rio de Janeiro que isso aconteça. A vereadora Andréia Gouveia Vieira, que tem atuação na Rocinha, diz que o muro não isola e sim protege a comunidade. Eu não consigo ver o caráter discriminatório da forma como o governo do estado está dizendo que vai construir o muro, porque o muro vai ficar atrás, protegendo a mata. O muro não impede a ligação da cidade com a comunidade. Não tem um muro para esconder a comunidade ou a favela. O muro é atrás, protege a mata e a mata é da cidade inteira. A mata é da Rocinha, mas a mata é minha também. É dos outros bairros do Rio, é da cidade como um todo. O governo do estado afirma que o projeto vai além do muro e inclui benefícios para a Rocinha. Nós vamos retirar casas em áreas de risco, vamos construir algumas casas para colocar essas pessoas nessas casas com mais qualidade, com mais controle. Nós vamos reflorestar uma parte do que já foi degradado lá, vamos construir quadras de esporte, vamos fazer duas ruas que a comunidade precisa. É um grande projeto de revitalização de uma área da Rocinha que precisa ser melhorada. No dia 19, o governador Sérgio Cabral vai se encontrar com representantes das comunidades onde o muro vai ser erguido para explicar detalhes do projeto.